abriu aí sem tá abrindo aqui te apertar aqui para pular eu tenho ainda como é que convida você sabia como é que convida eu nunca joguei contra eu também não sei não tem que procurar eita porra cadê o que eu e aí é perando dados do servidor sincronizando mas não sei o que não sei o que lá mais eu vi aqui deve ser online né online temporadas pro clube amistoso online em seis amigos e aí a temporada um amigo nova temporada de amistosos aqui selecionar convidar aí já aprendi bem simples chegou o convite aí para você então eu te mandei um aí você aceitou aceitar aqui é porque eu escolhi o time aqui já sim eu tinha mandado meu convite para você para poder eu seu servidor vai jogar com o real madrid ou então vamos pegar um colapso aqui e cadê que barça cadê o barça colocar um clássico né e aí cadê o barcelona e o passou aí o uniforme o clássico padrão tradicional e pronto no pés cada tipo eu escolho uniforme seu e o meu e o adversário também escolhe é tudo meio loucão só nem mais sinistra busquete aqui mas querendo piquei a para mim tá um minuto eu acho que tá normal aqui a gente veio que é desse que deu o esquema eu também nunca mexe nada além disso aqui a função capitão falta de longe a sair tá pronto aqui jogar partida pronto e tem um tempo ali você viu né para alterar 18 segundos e sempre eu esqueço desse tempo e o edição a deu inclui seu áudio e tô gravando nosso nosso jogo e inclui a beleza e aí 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 o bom é que toda bola que eu chute eu não consigo colocar um efeito e com a parte dentro do pé e aí Santiago Bernabéu e aí e aí e aí e aí e aí e aí o time tá armado vai jogar no 4 4 2 tá vendo que eu vou tomar uma goleada aqui pelo jeito e aí e aí e aí e aí e aí aju e aí ugark will e aí O treinador vem a campo com 4-3-3. Dois pontas abertos, caiu. Esquema ótimo pra abrir o jogo e atacar pelos lados do campo. Mas os três homens de meio precisam marcar. Senão, não funciona. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Boleira do caralho. Tá tudo enrolado ali. Um novo dono. Modric. Por isso que eu falei pra você aceitar meu convite. Pra que eu fosse o servidor. Quem que é isso? É Iniesta. Vai, goleiro. Porra, goleiro. Segura essa bola, seu mole. Deixa eu ajeitar a cor aqui do meu monitor. Que tá com muito brilho e fica ruim pra futebol. Agora sim melhorou. Ó, pancada, pancada. Ó, só cheio de fintinha. Não, não é assim não. Pera aí. Ah, adiantei demais. Opa, angaré. Opa, angaré. É bem pro cara? Aí o cara já ficou aprendendo as fintinhas lá pra ficar fazendo finta nele. Ah, tá mal, tá mal, tá mal, tô gostando, tô gostando. Segura que lá vem Real Madrid. E aí a zaga fica com ela. Tem que mexer nas preocupações ainda, mano. Ah, vou de novo. Opa, não, 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 não. Tiraram o foco da boca dele. Era uma ótima chance de gol, mas estava aqui impedido. Não pode passar, não. Pusação que eu faço. Pause aí, rapaz. Rapidinho. Pause aí. Você quer o que? Mudar o controle? É. Mudar. Mudar. Uhum. Oh, bostinha do Neymar. Corre, filho. Acho melhor correndo de cima, não sei. Ah, igual no... no pés. É. Eu já tô meio que acostumado com os comandos aqui. Aqui nem mudou a câmera, né? Você joga nessa câmera mesmo? Jogo. Ah, pô. Nossa, dei no meio. Tô travado. Tá foda jogar assim. Você fazendo o servidor vai mais rápido? Provavelmente sim. Tranquilo. Ah, mano. Esse negócio tá travando. O goleirão pega firme. É dele. Termina o perigo. Nossa, ele adiantou. Lá na... Procura uma brecha na defesa. Na PQP pra pegar a bola. Modric. Porra, essas travadas. Quebra jogada. Que belo chute. Milagre do goleiro. Boa, Ter Steli. Isso aí é nóis. Tem um escanteio marcado pro Real Madrid. Não dava pra encaixar e foi de soco o goleiro. Rames Rodrigues. E tinha um goleiro no meio do caminho. No meio do caminho. Modric. Rames Rodrigues. E o outro time pega a bola. O Messi só tem a tinha. Que perigo. Ah não Ah velho, trava são as melhores Bora trocar logo Corta a zaga Deixa acabar pelo menos esse primeiro tempo Apareceu Gerard Piquet na hora H Belíssima enfiada de bola Pegou na defesa Vem escanteio por aí Se jogar na área é perigo Bola com a defesa agora Rodrigues Aí a grande revelação do Mundial de 2014 Pra mim melhor jogador daquele Mundial Sei que você discorda, mas tá aí o Ramos Rodrigues Joga demais Thiagão Naquele Mundial pra mim o grande nome foi o Robin Mas o Ramos Rodrigues jogou muita bola com a seleção colombiana Ai mano Rodrigues Isco Sérgio Busquets Iniesta Passe bem interceptado pela defesa Era o passo pro lado Era o passo pro lado Era o passo pro lado Pra depois Fazer um 2 ali E sair na cara sem ninguém Tá sem marcação e ele vai avançando Não posso deixar o B e pegar a bola não É o Teres Tag Fecha tudo Fecha tudo Fecha tudo É nóis E vem aí 3 minutos de acréscimo No contra-ataque não Ah, seu boiola Quero fazer as ficas muito diminuírem Um golzinho meio que diferenciado né Fim da primeira etapa Nada de gols por aqui Bora trocar Trocar lá né Boa Aí Quase que eu faço um golzinho de De firula Ah, nova temporada Ó, porque eu saí e você ganhou 3 pontos Fileragem Pronto Mandei o convite aí Vai com o Real Madrid de novo né O Cumbaya E a latência continua baixa ainda Ah E ó, deu uma melhoradinha Ó lá, 3 Tá no amarelo Se ficar assim ainda dá pra jogar Agora no vermelho ali que Ó lá, quando ele vai pro vermelho Ele nem aceita ficar pronto parece Pra mim tá pronto no branco aí O vermelhão aqui Vai dar pronto aí Ó, eu já tinha dado pronto Tá vendo que ele tá bugando É, ele tá bugando Deixa eu ver Cristiano Ronaldo Carjaval Pep Ramos Marcelo Cross Rodrigues Não, peraí Cadê o Casimiro aqui Vamos deixar o James aí Com o Modric Vou deixar o Rodrigues Mas depois Arranco ele Se ele não jogar Não, eu vou deixar assim mesmo Tô mexendo Com o coração De novo Marcelo tá aquecendo Tô aqui com o Principal Tank É o zagueiro, né? Não, acho que ele mete com a roupa Não A fera Não é o Prince Boateng Não, é o outro Boateng Hoje é vencer ou vencer O time pode empatar em pontos Com o rival E não pode desperdiçar Essa chance E aí, Caio Alba Dá pra riscar um mal E vai começar Talvez não é melhor agora Vamos ver Tá aí o time galáctico do Real Madrid Pra hoje O time está escalado e armado No 4-3-3 Com pontas abertos, Caio Eu já tenho três pontos Aí em cima do Raul Ah, tá Vou falar nada pra você não Confira aí a escalação Do Bayern de Panic Pra hoje O esquema escolhido pra hoje É o 4-3-3 convencional Com pontas abertos E claro que o entendimento Entre os três da frente É fundamental Quanto mais eles se movimentarem Melhor vai ser pra equipe Passe de balãozinho Pro Ronaldo Eles conhecem, né? O mentiroso Ronaldo É cair no pé dele Já travou Pelo menos travou No lateral Bola perdida pela linha lateral Arremesso pro Real Madrid A latência tá muito baixa lá Tá Tá complicado Boa abertura de jogo Que isso? Uou Gelou aí, né? Vou ficar com medo, hein? Próximo é gol E hoje não vai dar pro Real Madrid Se acomodar em campo, né, Caio? Não dá não, Thiagão Hoje não tem o favorito Ainda tá dando uma travadinha Tá Nossa Entregou a bola pra defesa Que porra foi essa? Ah 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 Você sabe a jogada agora Que porra foi essa? Ele apareceu no lugar certo Na hora exata Pra fazer o corte Alaba Jogo pela lateral Ganha apoio por ali Já pode soltar a bola Ah Rodrigues Todo mundo chamava ele de James Rodrigues Mas não é, né, Caio Ribeiro? Não, porque ele é colombiano E ele pediu Ele quer ser chamado de Rames Rames Rodrigues Autor do gol mais bonito Do ano de 2014 Segundo a FIFA Corte feito Marcelo E ele se manda pro ataque com a bola Meu Deus Ninguém tira a bola Chute Pou É Aí é Noyer Aí travou de novo Seu porra O Noyer é foda Mas pelo menos não travou na hora do lance de gol É Mas Trava, né Complicado Complicado É minha internet Essa porra Não Sai errado aí O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Gol Nossa Porra, Noyer Bora frangar, Noyer Olha lá Também no meio do gol, né Aí é Aí fica difícil, Arnaldo Fica Olha lá, agora é gol Ah, não Olha lá O travador Cristiano Ronaldo E é outro escanteio Ué Sei que tirou Não foi eu não Vamos Larga de presepada aí Oh Que viadade Pois é, ué Tem dois marcando a fera É, mas e aqui, ó Outro escanteio A pressão tá foda Não, a gente vai apertar Que a gente não quer ver, não Perdeu, sai no contra-ataque Perdeu, sai no contra-ataque Nossa, o cara morto Aí Cadê a lateral Cadê a Lola Um ano Carvajal Aqui é minha Quase Falei que era minha Oh, cross Oh, cross Que boa bola No pé do companheiro Mandou pro gol Pegou o goleiro Agarrou e não soltou Contra-ataque, né Como é que é? Contra-ataque Não entrega Passar o canal Entregou Não, lá não Lá não Marcelo é sua, Marcelo Boa, Marcelo Ah, Maitinho Que seu James Nossa senhora Travou É, isso aí já foi calculado Pra quebrar seu contra-ataque É Aqui é nóis Agora já era Vai, tabelou É nóis Aí Boa, boa, boa Chega, chega, chega Era tabela aqui com Com Bale Não era com Benzema Meu Deus Quase 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 que deu O Mela Cueca Marcelo Cristiano Ronaldo Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Foi comprar pão Foi comprar pão Aí, toma logo seu pão aí Ah, pô Vai, meu filho Aqui é gol Vou ver, eu sou Voleio aqui Sou tão bom no BF Passa essa vergonha aqui E aí, desperdiçou Uma cobrança lateral Pô, é Cristiano Ronaldo, né Você quer fazer o que Com o Cristiano Ronaldo Vamos, filho Que lerdeza Ih, olha lá o gol Ó, o juiz aí Tá atrapalhando Tira ele daí Nossa, falta Foi nada Foi na bola Na bola Arrebentou Que o meu cara Toma aí Amarelinho Pra você, ó Fica calmo aí Fica calmo Não deixa o Cristiano Ronaldo Pegar a bola de novo, não Que ele vai parar Só dentro do gol, viu Ó lá Na bola Tá bom Eu fico com medo De apertar pra pular Aqui da última vez Que eu apertei pra pular Eu fui direto pro Pro chute Aí ele fez uma bosta De um chute Vou Vou mandar Fazer um golaço Aí pro senhor E daqui dá pra ouvir O mimimi Da torcida visitante Que ele mais Nossa Nossa senhora Deus Eu tinha que ter mudado A próxima é o Chano Ronaldo Que vai fazer, hein Oh meu Deus Oh meu Deus Não Ah, velho É um trave Ali agora Já vou tomar bola De novo Se eu fosse virar Pro outro lado Não, pra esse lado É O RBR Querendo fazer graça Tá parecendo Handball Vão tocando a bola Perto da área Arriscou Ah, isso aí não Pegou o goleiro Sensacional A defesa Vai se posicionando Pra esperar O escanteio Hoje não Ih, olha lá Derrubou meu goleiro Olha, cadê a falta Não, a gente derrubou Meu goleiro lá Quer testar o áudio Do jogo Aí a gente sai do grupo Tô, tô ouvindo Tava falando aqui Que se derrubou meu goleiro Antes da cobrança Que lá é falta Não Ele se esticou todo Pra cortar o passe O juizão encerrou 6x6 Finalização incerta Você teve 4 Tive 3 É Escanteio os 4x2 Precisão Precisão no passe É isso aí Tá tudo certo Cadê aqui Jameson Nha E vai ter mudança No time do Real Madrid É a hora do segundo tempo Aqui no Santiago Bernabéu Vamos lá Tá cheio das fintinhas A bola tá indo De pé em pé Perto da área Tá difícil De achar espaço Cheio de ficar rolando Opa Vamos fechar aqui Fecha os dois lados Não Não Hoje não Uma tabelinha das antigas Isco Vai partir livre Ah Porra Aí mata a jogada Tranquilo Vai A bola era minha Douglas Costa Que roubo Hein Thomas Miller Quer jogo Ah tá Venham Penalty Tiago Pô Mas vai aqui Cavando ali Chave Alonso Sérgio Ramos Cristiano Ronaldo Ah Não faz isso Nos meus contra-ataques Não Vamos ficar de olho Nesse ataque Não Não Pega o goleirão Defesa firme Oh Bossa Pareceu um cara seu Que merda Chute do Miller Defesa segura do goleiro Chegamos aos 15 minutos Temos mais meia hora de jogo Marcelo A marcação interrompe a jogada lateral Pega a bola aí Fih Pois é O cara ainda vai levantar a bola Com o balãozinho É Mão Deu a amarelinha aqui Juiz Segura que lá Vem Real Madrid Esse tipo de troca de passe Só pode ser ordem do técnico Iiii Tinha gente por ali Ele foi bem no domínio Não Você tava dando uma carretilha ali em mim No outro jogo É o Real Madrid no ataque Ah não Adiantei Que bosta Passe cortado Na hora exata Já tava bem no gol Ih Olha a latada que vai ser Ainda bem que não pegou A jogada Eu já apertei pra Trocar o passe Pelo chute ali Dar um chutão Pra não fazer besteira Na zagueira Aqui não É É Foda Cristiano Ronaldo Ah não Aí não Cristiano Ronaldo Calma Tranquilidade Recebeu de volta O time tem paciência Bola vai de pé em pé Nossa Perderam a bola Que jogada de corpo Casemiro Foi pro gol O gol não sai O jogo continua empatado Chave Alonso Miller Desarme Feito Marcelo Esse é Cristiano Ronaldo No comando do ataque Amor Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto